Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste belo dia, frio dia e nublado, gente, ó, nublado, 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 né, tá? Nos remete aos tempos que morávamos no extremo sul do Brasil, né, mas vamos lá então. Bom dia, todas as manhãs, hoje domingão, você que vai empreender, trabalhar, produzir, tentar construir, tentar pagar imposto, né, tá? Dupla jornada hoje de novo, tá? Com muito orgulho, enquanto a nossa startup não estarta, né, tá? Vamos lá então, o que acontece? Nós queríamos estar falando aí sobre o modelo do Tesla, né, que passou o volume de vendas hoje do Corolla, então, tá? Hoje não, essa semana, né, mas que bateu o volume de vendas aí, tá? Que não está falando sobre tecnologia, sobre inovações, né, inclusive aqui no Oeste do Paraná terminou a Tecnovação, então, tá? Então foi um sucesso a feira, realmente, uma multidão e muita gente, já estamos falando 2024 já, tá? Que legal, tá? E parabéns para quem desenvolveu o projeto aí, motivando muitos jovens, muitas crianças, realmente, Tinha um público infantil muito grande, isso é muito, muito importante para o nosso futuro, tá? Que é o DNA da nossa startup, a gente quer ser uma plataforma que venha motivar aí as novas tecnologias E paralelo a isso, essas iniciativas que foi Tecnovação foram fantásticas, muito bem Mas, infelizmente, no mundo e no Brasil aí, muita treta, muita situação delicada A nova treta agora, aquele país lá, que vamos chamar de Ari, o nome é o contrário, tá? Tá sendo, tá tendo uma peleia, começou ontem, tá? Uma treta pesada, vamos chamar assim, tá? Com os vizinhos do lado, tá? Que a gente também não pode falar o nome no YouTube, tá? Mas, enfim, aquele pessoal lá que tomou conta de um país lá, começa com A, depois afega, né? Ponto, nistão, né? Então, a treta tá pesada, tem no Twitter, tem no Telegram, tá? O pau tá atorando, tá? Isso é mais um conflito global localizado, então, tá? Preocupante, preocupante mesmo Aqui no Brasil, o Telegram, gente, os caras do Telegram não são boas, tá? Eles tão conseguindo, não é ir dobrando o nosso ilustríssimo, excelentíssimo, meritíssimo senhor Xande, né? Mas esses caras tão levando, tão levando, tão levando, tá? E agora o Xande, que é um representante legal do Telegram no Brasil E os caras tão indo, tão indo, tão indo, tão indo Mas tudo que indica até o momento, o Telegram conseguiu o que queria, tá? Além da publicidade, tá? Então, mas isso aqui é preocupante, tá, gente? Preocupante, por exemplo, na Nicarágua, esse final de semana, tá? O presidente de lá, que é amigo do presidente daqui, tá? Do nosso mandatário atual Congelou as contas da Igreja Católica, por exemplo, tá? Isso tá tudo no nosso Twitter Tudo que eu tô falando, estão as matérias, os links Dos órgãos de imprensa no nosso Twitter, tá? Eu não sou ninguém na fila do pão Eu sou um alemão aqui que tá acordando cedo no domingo de manhã Ficar longe da família pra poder não ralhar os compromissos Simples assim, tá? Mas todos os links, então, estão no nosso Twitter, tá? Alguns outros no nosso Telegram, tá? E o que me surpreendeu ontem, rapidamente, tá? Eu passando na frente de uma lanchonete Num setor público aqui, no Oeste do Paraná Uma matéria da Band lá Falando sobre os mendigos em Paris Opa, só um pouquinho Tá chegando na grande mídia, então Pra quem não sabe, gente Tá há anos uma onda de imigrantes, tá? Em especial do continente africano No caso da Europa, tá? No caso dos Estados Unidos Tem muitos haitianos, tá? Venezuelanos E também O pessoal lá do gigante asiático também Tá? Então, o primeiro mundo que a gente conhece A gente bate nessa tecla direto, tá? Ele não... Tá perdendo todo aquele brilho, tá, gente? Tá? No nosso Telegram Tem o vídeo De uma delegacia de polícia em Chicago, tá? Eles estão abrigando o pessoal de rua E realmente, gente Não tem mais espaço Não tem mais banheiro, tá? As situações são lamentáveis Mesmo Mesmo, mesmo, tá? Então Botando... Por que que eu toco nesse assunto, gente, tá? Que nem eu digo Humildemente Que eu tento ali motivar Ou no amor Ou na dor, né? Tá? Mas se eu conseguir Fazer você ir do outro lado Que é meu colega de trabalho Que também tem conta pra pagar Que também tem imposto Que tenta pagar, tá? E cada vez mais imposto agora Romper o teto, né? Tá? Naquela madrugada Quem acompanhou o bom dia aí, tá? Então, gente Nós temos que estar um pouquinho Esperto fora do que a mídia Tipo o Red Globals aí Tenta nos passar, né? Tenta nos passar Tá bom, gente, tá? Então, um rápido bom dia aí, tá? Lamentavelmente, de novo Queremos estar falando sobre Tecnologia e inovação, tá? Por exemplo, tecnologia Um dado interessante O ex-mandatário americano Que quer voltar agora O do Tupete lá Tá? Que não podemos falar o nome dele No YouTube também Tá? O Tupetudo Ele tem uma ideia Se ele releita Ele quer fazer cinco cidades Construir cinco cidades inteligentes Do nada Tá? Com carros voadores E tudo mais que você possa imaginar De tecnologia De inovação Tá? E se a gente parar pra analisar Não é difícil não, gente Não é difícil não, tá? Os recursos As tecnologias estão aí Hoje Pra A nossa qualidade de vida Tá bom? Tá? Um ótimo domingo Pra todo mundo Abençoado aí Se for trabalhar Produzir que nem nós Tenta fazer o seu melhor Tá? Se você for ficar com a sua família Aproveite o seu bem mais precioso Tá bom? Tá? Deus nos abençoe E um excelente domingo Bota tudo pra tua mãe Que rico Tenta fazer o seu bem mais precioso 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 Tenta fazer o seu bem mais precioso